Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vivendo Estradas. Hoje estamos aqui no posto de gasolina estacionadão aqui. Estamos aqui fazendo um almoço. Olha que legal nossa área aqui hoje. E aí? E aí? Está tirando o franguinho frito aí? Só tirando o que ele colocou aqui e fez tudo fazer. E hoje estamos aqui na companhia do nosso amigo Ognaldo, caminhoneiro aqui, viajante também, raizeira. Só fazendo um almoço aí também? Olha aí a cozinha dele, que legal. Tem fogãozinho, tem tudo, tem armarinho, tudo aí na carreta. Que top. E hoje nós estamos fazendo um rango compartilhadão aqui. É, e hoje a gente não tem um cachorro não, a gente tem um gato. Nossa, tem um gatinho aqui, né? É, gatinho. Um abraço aqui pra mim. Opa. Olha ele, ó. E mesmo aqui meu amigão, encontrei ele aqui em Chaporã. Gente finíssima, ele com a esposa dele. Já vou compartilhar também no Facebook, no Instagram. É, isso aí meu irmão. É, gente finíssima. Tamo juntão, hein? Tamo junto aqui. É, é isso aí meu irmão. Tamo aqui compartilhando um rangão aqui. Tamo tomando uma cervejinha aqui também. Tamo fazendo um rango dele ali. Tamo fazendo um franguinho frito aqui também, pra nós compartilhar. E tá massa, né? Tamo aqui na cidade de... E Chaporã. E Chaporã. Eu ia falar Iraporã. E Chaporã. E Chaporã. Da hora. Nós tava aqui ontem também, né? Fomos... Tinha rolado uma festinha aqui na cidade, na praça. Fomos lá também, dar uma trabalhada. Foi até bom. Seguimos arrumar um dinheirinho aí a mais. E aqui também tem outra cachoeirinha. É uma cachoeirinha aqui bem legal, né? É, Santa Rosa que chama. É, nós mostramos aí no vídeo anterior. Muito bonito. E... Talvez nós vamos voltar lá também de novo, né? É, tamo pensando aí. Acho que a gente quer voltar lá hoje. Mas tamo pensando se nós vamos lá pra voltar pra acampar. Pra dormir lá, né? Porque parece ser bem legal o lugar lá. Acho que a gente vai. Tamo pensando ainda. Mas hoje vamos só filmar aqui um pouco do nosso rang aqui. Compartilhado. Com o caminhoneiro, viajante aí. Ginaldo. Carretão dele, que bonito aí, ó. Essa aí anda, fi. Fé, louco. Vamos lá. Vamos agilizar nosso rango aqui. A gatinha aí, ó. Aí, ó. Muito rápido. Ficou pronto o nosso rango. Hoje vamos comer aqui com o caminhoneiro. Fizemos um rango massa aqui. Tem um feijão, tem um arroz aí com frango, ó. Tem um... A maionese com ovo, né? Tem uma carninha com batata aqui, ó. Que massa. Tem uma saladinha ali, ó. Eita, aí sim, hein, meu irmão. Show de bola. Massa demais. Então vamos comer. Tá todo mundo com fome aqui, varado. Até o gatinho ali e o cachorro aqui também, ó. Vamos lá. Vamos comer. Vamos lá. Vamos comer. É, gente. Carro velho é assim, ó. A gente está aqui em Marília, na cidade de Marília. E o carro começou a dar uns tiros aqui e perder a força. E o Vinícius está ali vendo o que pode ser. Se é cabo de vela, se é a gasolina, de uma qualidade, nós sabemos. Mas é os pirrei que nós temos na estrada. E aí, amor? Ai, esse carro começou a dar problema. Vamos ver. Eu estou engasgando, mãe. Estou perdendo a força na subida. Ele está fluindo. Ai, logo agora. Dá para seguir? Eu tirei as velas, tirei as coisas tudo ali para ver. Parece que está indo dando as engasgadas ainda. Parar ali de novo. Eu vou dar mais um confere. Já tirei todas as velas aqui, todos os cabos aqui de vela. Já coloquei no lugar de novo. Sacudi para caramba aqui esse filtro aqui de gasolina. Olhei todos os cabos. Não tem nada saindo. A água está ok. Não sei, velho. Coloquei uma gasolina aí para trás. Um pouquinho. Acho que deve ter sido ela. Que fez entupir aqui as mangueiras. Alguma coisa assim. Porque estava engasgando, querendo perder a potência. Parece ser coisa de vela. Mas... Já tirei aqui tudo certo aqui. Vou colocar uma gasolina aditivada aqui. Eu parei do lado de um posto aqui. E vou colocar um monte de gasolina aditivada para ver se limpa os pistões. Limpa as mangueiras. Limpa o que está entupido aí. Eu creio que foi isso. Vou ligar aqui para vocês verem. Agora isso aqui melhorou. Estava mais engasgado. Estou dando uma melhorada. Vou colocar uma aditivada ali melhor. Talvez resolva. Bom, vou colocar aqui gasolina aditivada. Está até barato. Está R$ 4,77. Vamos encher o tanque da Paraty. A gente para e está um preço bom, né? Está um preço bom, né? Está um preço bom, né? E a gente para. Foi a mais barata até agora. Vou completar o tanque. É, só colocar gasolina não deu certo. É, o carro deu problema. Na era passando mal ali. Ai ai, ô vida de viagem, viu? É, mas a minha sorte é que eu parei aqui do lado do posto aqui, onde eu abasteci. Tem aqui um mecânico, um senhorzinho aqui, um mecânico. Fui lhe pedir um auxílio dele ali, velho. Eu falei com ele que eu já tirei todas as velas. Todos os cabos de vela é novo. As velas também. E ele falou que pode ser no distribuidor. É, ele vai dar uma olhada lá para ver se tem algum. Porque as que estão trincadas também. Mas acabou de olhar aqui, né? Tiramos para olhar. Ele falou que vai dar uma olhada lá para ver se ele tem um lá. Para nós colocar aqui, para ver se melhora. Porque... Quando eu ligo o carro também, ele começa a dar uns pipocos lá atrás, lá no cano de descarga. Começa a dar uns tiros, mano. Nossa! Estou dominado aqui. Estou indo para ir embora já. Do lado da estrada aqui, ó. Mas vai dar certo. Calma aí. Vai dar certo. Essa daqui é a pecinha. Distribuidor. Estou trincado aqui, ó. Não vai dar para ver, não. Mas está com defeito. Vamos ver aqui. Conseguiu outra ali. Talvez vai dar certo. Eita, agora deu certo, velho. Tiozinho resolveu o problema aqui. É, o problema era no distribuidor aqui mesmo, que estava trincado. É, isso aqui. Ele arrumou outro para mim ali. E essa vela aqui também. Ele pegou e colocou outra. Ele falou que estava isolada. Por isso que não estava... Por isso que estava engasgando. Estava bem ruim. Ele me mostrou também porque o motor está tremendo muito assim, ó. É ficar desse detalhe aqui, ó. Tem um parafusinho aqui. Se apertar ele, o carro para de tremer, ó. Agora, se você soltar, ó. Treme tudo. Depois ele buscou um parafusinho para mim. Para resolver esse problema. Não sabia disso, velho. Fico vendo esse motor tremer tem hora. E era por causa disso. Só colocar um parafusinho ali. Não, mas ficou show agora, eu acho. Agora não vai poder seguir a estrada. Bom. Problema resolvido. A Nara passando mal ainda. Minhas costas estão doendo demais, gente. Vocês entendem o som. Ah, show de bola, mano. O tiozinho ali cobrou de mim 40 pila para arrumar aqui. Eu paguei sem chorar porque... Caramba, ele salvou uma vida, viu? Salvou duas vidas. Nós íamos dormir na beira dessa BR aqui para arrumar aí. E não consegui arrumar porque... Ia precisar de uma vela e o distribuidor. E ele tinha ali. E a gente parou bem na porta da casa dele. Sorte, né? É o destino. Sempre nos leva no lugar certo. E agora a gente vai pegar essa BR aqui. E vamos meter o pau. Ia falou que ficou bom para caramba. Que o carro vai consumir menos gasolina. E... Não está tremendo tanto igual aquelas vezes. Ele ficava tremendo demais esse carro aqui, velho. Não sei o que que tinha. Era só esse parafusinho que eu mostrei. Colocou o parafusinho... Ficou estável, viu, velho? Isso é louco. E agora vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer o test drive ainda, né? Opa. Show. Olha. Nem tremendo está mais. Olha que beleza. Nossa, nós ficávamos assim. Está bem diferente, mano. O tanque está cheio. O ponteiro está subindo. Esse ponteiro é lento toda vida. Mas o tanque está cheio. E agora nós vamos pegar a estrada. Está ruim ainda, né, amor? Hidratando. E aí, amor? Sentiu a diferença? Uh, demais, mano. Isso é doido. Subiu a ladeira ali nos 80. E olha aqui. Estou aceleradão aqui. Estou de 90 por hora aqui, ó. Beleza, hein? Nossa, aí fica bom, viu? E olha aqui. O cara nem treine mais. Ah, gostei demais. Isso aí está doido. Só que aqui para casa dos 80 não. É o radarzão. Ah, vai tomar multa aí, Zé. A estrada é boa. Logo tem mais um pedágio. E mal saímos de Marília, gente. Mal passamos um pedágio e já tem outro. E esse aqui é de 9 pila. Nós passamos o último aí. Era 6,30, né? É, esse aqui é de 9 reais, gente. Mais um pedadinho aí. Esse é o nosso terceiro pedágio. Esse aqui é a fábrica de dinheiro, não é verdade? Olá, bom dia. Boa tarde. Boa tarde já, né? Aê, boa tarde. Ah, então tá. Boa viagem. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde. É. Ai, então bora. Pelo menos não podemos mentir, ó. Rodovia é boa. Pra caramba. Cheguei aqui no posto de gasolina. Vou bater essa aqui um pouco reservatório de água. Pra poder fazer um almoço por aí. Não sei na onde. Hoje sobrou pra mim fazer o almoço, ó. Porque o outro ali tá doentinha. Só quer ficar deitadinha. Com a coluna doendo. E eu já achei aqui o lugar pra fazer o almoço. Bem aqui mesmo. Tem que ter um banquinho ali. Mas pensa na ventania que tá aqui, velho. Que tá vindo aí de frente. Aqui sim, ó. Gostei achar a posição certa aqui. Certa mais ou menos. Porque tá ventando pra caramba aqui no fogo aqui. Mas daqui a pouco sai. E eu já tô aqui fazendo uma batata frita. Tô fazendo um arrozinho aqui. Hoje nós temos aquele feijão clássico. Sachê. Tem um molho aqui também. Norte tomate. E tem a salsicha guardada lá na frente. E vou fazer um suco hoje também. Só que não vou filmar muito. Porque a outra não tá servindo nem pra filmar. Então eu vou só desenvolver esse arranho aqui rápido. Quando tiver pronto eu mostro. Tá pronto a nossa comida. Ficou difícil fazer com esse vento, viu? Tadinho. Fez sozinho ainda, gente. Pelo menos saiu. E eu acho que ficou gostoso. Dá uma temperadinha aqui no molho da salsicha. E olha o nosso prato hoje, ó. Tem um arrozinho. Feijão. Uma farofinha. Salsicha com molho e milho. E uma batatinha frita. É, tem um ovo aí também. Mas eu fiquei com preguiça de cozinhar. Ele ia demorar demais. Tá ventando demais e... Eu achei bom a comida já hoje. Tá ótimo, amor. Vamos comer então? Bora. Então vamos embora. Uma paradinha aqui rápida. No atendimento ao usuário aqui da estrada. Pra encher a água. E usar os banheiros. A Naira já foi lá. E aqui rola uma água geladinha aqui, ó. Pra quem está viajando na rodovia. Vou encher a garrafa aqui de 5 litros aqui. Vamos lá, o nosso quarto pedágio aqui em São Paulo. Então galera, a gente está chegando aqui agora. É no rio Tietê. O famoso rio aí de São Paulo. É, mas não é aquele tão sujo igual da capital, não. É, como a gente está aqui um pouco próximo, né? De onde ele nasce. Ele é um pouco mais limpo, né? Que o que é de São Paulo, meu Deus. Nós vamos cruzar ele agora. Legal. Vamos ver como é. Eita, acabamos de cruzar a ponte inteirinha. Essa ponte deve ter no mínimo uns 3 km. É imenso, viu? Olha lá, o sol se pondo aqui. Que massa. Nossa, que riozão, mano. Esse lado aqui vai pra São Paulo, lá pra capital. Uh, está ventando pra caramba. Eita, aí o visual bonito aí. Uh. E agora eu acho que nós vamos ter que voltar a ponte, porque nós vamos dormir lá do outro lado. Eita. Vamos dormir lá do outro lado mesmo? Acho que sim. Ah, então eu vou voltar. Então, paramos nesse posto aqui, ó. A gente tinha ido lá no rio, na ponte, né? E voltou. E resolvemos dormir nesse posto de gasolina aqui. O pedágio é logo aqui atrás, onde nós acabamos de pagar. Esse posto de gasolina fica no meio, entre a ponte e o pedágio. E aqui tem banho grátis também, banho quentinho. Era o que nós está procurando aqui na estrada. A gente resolveu parar aqui mesmo, tomar um banho aqui e dormir por aqui também. E vamos dormir com essa vista, velho. É a vista que legal que nós temos aqui hoje. Olha o rio correndo ali atrás. Que bonito. Também está rolando um pôr do sol ali agora. Pôrzão do sol aqui no estado de São Paulo. A Anaara já está arrumando a nossa casa ali, ó. E aí? Abre a porteira aí. Agora a porta aqui só abre por dentro, velho. O lugar da chavinha aqui estragou, ó. Ah, é. Eu deixei ela aberta. Não sei se foi ela aberta. Vê aí. Esqueci ela aberta. Esqueci ela aberta. Mas ela não tem perigo de abrir, não. Tenho que arrumar isso aí ainda. É isso. Agora nós vamos tomar um banho ali. Preparando nossa casa aqui para não poder passar a noite. Bem aqui. Eita. Acabei de voltar aqui do banho. Olha o que acabou de acontecer ali. O carro caiu do barranco ali, velho. E a polícia acabou de chegar ali, ó. Também. Que viagem, hein, velho. Só viu um monte de gente correndo para lá. E o carro fica pendurado para frente ali. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Vamos. Enfim. Obrigado.